O garotinho, você quer, é? Oxi, mas eu tô lembrado de você Ah, esse é o garoto que quando eu tava com frio Ele me deu um cobertor Mas me deu um cobertor de papelão É, mas eu vou fazer diferente Demorou o mundo da volta Uai, seu app de vídeos curtos